Olá galera, boa tarde! Nós estamos aqui direto da produção da Rádio Web África Brasil aí no fundinho você escutando Glória Gaynor, que com certeza você deve estar amando escutando as músicas da Rádio Web, né? Se não está escutando, então acesse nosso link que é o www.programacultafricabrasil.com.br E a minha aparição agora é para você lembrar que amanhã nós temos um encontro na página do Facebook do programa África Brasil com a nossa querida Denise Matos que vai bater um papo comigo e também cantar, né? Porque a live África Brasil é para trazer um pouco de música para você E aproveitando, vou estar sorteando o primeiro brinde que é ofertado pela nossa patrocinadora Morada dos Orixás, que é um colar e uma pulseira africana Não perca essa oportunidade Além do que, você já pode estar mandando o WhatsApp para a produção dizendo que quer ganhar o brinde do programa África Brasil E durante a programação, até antes de terminar, eu vou estar sorteando Esse brinde que será ofertado e você pegará diretamente da loja Morada dos Orixás Lá em Madureira Então você anote 21-985-87-1487 É o telefone do WhatsApp da nossa produção e você vai estar concorrendo a este brinde Conto com a sua audiência amanhã, a partir das 19 horas na página do Facebook do programa África Brasil Fui! Bom dia, galera! Eu sou a Karina, sou proprietária da loja Morada dos Orixás E junto com a Rádio África Brasil a gente está ofertando esses lindos brindes Vai ser um sorteio da rádio do meu amigo Flávio Costa E também da loja Orixás Seus Mistérios Então quem for assistir o vídeo da rádio, vocês vão ter direito ao nosso brindezinho Vai ser um sorteio girado pelo Flávio Beijinho, galera! Tchau! 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 Tchau!